Bá 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 Continua na continuação É, eu não tô aprecia no botão De corrente Para de gritar de cachorro Pô, fica luritando igual cachorro Por favor Eu tô falando É, eu esqueci disso Eu tô falando Tô falando no microfone e no telefone A voz fica toda bugada Entendeu? Eu tô falando no microfone e no telefone Entendeu? Eu já zerei a primeira frase aqui do capítulo Capítulo 127 Tá Tá Meu Deus, estamos lá com o microfone Vai! Consigo! Desculpa! Muito gripe! Essa parte 1 der Goodie. A pessoa salvou. Vamos lá? Vamos lá? O que? O que é isso? Tá, eu já volto. Voltam com meus experimentos. Ó, quando eu for gravar vídeo vai estar um barulho do alto. Só apostar com um monte de um monte de um monte de real. Um monte de real. Nem acredito que os bebês derrotam os vídeos. Tá gravando isso para o seu canal? O barulho vai sair do alto. Eu tô falando pelo microfone. O microfone fica maior barulhão. O microfone do áudio. O barulho fica muito alto. Ele fica muito alto. Ele fica muito alto. Ele fica muito alto. O microfone do telefone não é bom. Só um microfone que é bom. Já volto. Já volto hein. Tchau. 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 ó ae 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 Eita É normal eu pego de voz aí, mas eu tenho uma outra pessoa que tem uma bonita, que é de e aí e aí e aí e aí e aí Ah, não! Ah, que bom! Ah, pera aí, já volto. Volto aí. Volto. Ah, que... Aí dá, vana, vó. Eu só tô me espessando nada, porque eu já tô me vindo. Mas eu tô me espessando aqui. Eu só tô me espessando nada, porque eu já tô me espessando nada. Eu já tô me espessando nada. Ah! Oh! Ah, eu vou sair aqui, eu vou sair. Voltei, galera. 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 Voltei, galera.